Música Bom dia galera, hoje estamos aqui na praia de Praia Grande, Fundão, Espírito Santo A gente vai aí fazer uma pescaria familiar hoje Lá já tá lá, ó, o neném lá tentando surfar, entendeu? Aí a gente tá aí, tentar a sorte hoje aí, mas hoje é mais uma brincadeira em família Valeu! A gente, galera, aqui a gente tá usando aqui, ó, o ADC 413 Isso aqui, ó, com a pateia curvina, o pé de banco, né? O famoso pé de banco aí, ó, é bater e ficar Esse é muito escador que você usa aqui pra esse tipo de peixe E aqui em Praia Grande, onde a gente tá hoje, dá muito esse tipo de peixe, beleza? E aí 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 E aí